Música 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 Pera ai Pera ai Apega essa peça ai viu Apega essa peça ai Música Rico passa braba fui eu boy Eu fiquei com a vergonha Tão do... Oxa mocega É o montane Que baguio Feio satanite Música Música É... Iraque Andi... Andi... Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Música 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 O nosso amor é de choco Ai... Dereque Meu Deus E agora? Música 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 E chuva de cu? Você leva o que? Mano, dessa vez vocês não me pegam Se fosse chuva de pica Eu levava guarda chuva Mas como é chuva de cu Eu levo é pica Ha... Putz Hum... Então ele é? É... Tcham 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 Vambora para de falar que tu é minha namorrrr Divulga no twitter que o Didi azeitou na massa Falando pra novinha das casinha que tu é minha namorrrr Tcham Isso é fofo Tcham 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 Amiguinha, levou lá pra gominha e foi... Oh, filha da puta! Porra de uma, rapaz! Ave Maria! Oh, coração chegou a bater! Uau! O tigrão mais felino ia ir na caça, ele é implacável! Eu pensei que tu ia... A água é coca-latão! A água é coca-latão! Mary! 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 Pra gringa é mais caro! Tem rec-sec! Jack-chan! Que desgraça! Misericórdia! Pô, voace que eu tô brincando! Tô brincando! Pode vir, Tô! V... Oh, moço! Dê-me com a canecão, só! Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei, mano! Negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano! Pô! Música 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 Tchau.